Olha aí, olha o olho no lance, o goleiro foi e pegou, o goleiro bom, olha aí, olha aí, passou, aqui, pé a frente, pra frente, olha lá, vamos lá que ele tá sozinho, olha a bola, de cabeça, vamos ver, vamos ver aqui, a bola, a bola já se é, a bola tá lisa e passa, aí o cara tá descalço, aí não tem atrito, não tem liga com os outros, por enquanto, 0x0, Chavantes contra os Dias, aqui na Vila do Naldão, nos melhores momentos da festa de São Sebastião 2020, olha aí, vamos ver, deixou a bola no ponto, Ecoarte, na TV, e vamos, e Arte TV pela internet, vamos ver, atenção, fez o primeiro, vamos ver, agora dos Dias, vamos ver, dos Dias, atenção, Agora, a decisão é nos pênaltis, decisão nos pênaltis, vamos ver, vamos ver se ele vai agarrar, vamos ver se ele vai agarrar, pra fora, é pra fora, olha, vamos ver, atenção, olho no lance, fez, fez, E o pessoal fica tudo atrás, doido pra levar uma bolada, não vê a hora, levar uma bolada, olha aí, atenção, Os Dias ainda não fizeram nenhum, até agora, é pedir demais pra ir pra fora de novo, vamos ver, atenção, Mas, volta, só um instantinho, pega mais um time pela frente daqui a pouco, pega, pega esse torneio, aqui é, vai ganhando e, entendeu? Bom, tá bom, tá bom, fazer a foto aí, a foto, a imagem, olha aí, olho no lance, olho no lance, Rapaz, o Chavante, o Chavante, o Chavante, o Chavantes aí, olha aí pra pose aí, pra... Vamos lá pra pose aí, da galera todinha, arma aí, arma aí, arma aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai lá, vai lá, vai lá, retratista, é... Olha aí, o retratista aqui, olha, mostrar aqui, o rapaz que tá fazendo aqui, o rapaz que tá fazendo aqui, vai, vai lá, muito bem, olho no lance, O registro aí, olha aí, olha aí que tem, pra derrubada de março, que já vai ser, já no domingo, no encerramento, A igrejinha deles, que eu mostrei de dia, aqui é da churrascaria deles, bacana, muita gente, aqui eu não sei, eu não lembro, Dessa área que tinha aqui, olha, né, bacana, aqui eu acho que é o outro ponto, que atende aí o pessoal do... Que vem, né, do restaurante aí deles, muito bom, e aumentou muito esse espaço, para o que era de antigamente, Aqui é a casa da família do Naldão, a gente pode observar essa verde aí, janelas, branco, a gente pode observar, E aqui é da churrascaria, as mesinhas, tudinho, organizadinho, e muito comentado aqui na ilha de Marajó, Principalmente nessa área aqui, de breve, da festa dos Valentes, da família Vilena do Naldão. E como eles comentaram, a cada ano que se passa, a festividade de São Sebastião, Que na verdade é uma homenagem aos quatro santos, não é isso? Primeiro, Deus, né, a Jesus que eles fazem a homenagem, a São Sebastião, a Nossa Senhora de Nazaré, né, E São Jorge, né, e gente, essa festividade deles, entendeu, já tem mais de oitenta anos, né, Vamos tentar descobrir qual é o tempo, isso daí já vem, como eles comentaram, desde a época do bisavô deles, Desde o bisavô. Olhem aí, que vocês podem ver, o tanto, esse aqui é um ponto aqui onde estão os barcos ancorados aqui, Esse é o, é o, não é o Ferro Bolt Alice, não, esse daí é o Santa Maria, o Berlinda de Maria lá mais, Aqui é um dos pontos, aonde é a sede principal, né, São Sebastião, A vila aumentou um pouco mais, né, consideravelmente, e olha, o tanto de barcos que ficam ancorados por aqui, né, Muita gente, é, muita gente mesmo. O que é que tá mais vendendo no momento? Arte TV? Nada, nada. Mas você tá aqui desde quando? Desde hoje? Cheguei hoje, mas aí não deixo em ti pra dia. Ah, só pode ficar até aqui. Só na balsa, só. Aí que você tem, olha, tem uns brinquedos aqui pra molecada, aqui. Olha, a molecada aqui. O que é que você quer levar daqui, né? O que é que você gostou mais? O que é que você gostou? Olha, gostou mais aqui desse... Mãe, gostou mais aqui do... Qual é o seu nome? Valeu. É, você é daqui da vila? Mora aqui na vila ou não? Mano, olha, ela gostou mais da guitarra. E tem aqui, olha, o Tacho Puminha, Zinha. Quanto é que tá esse? Quanto é que tá esse? R$ 5,00 esse, olha. Né? Bacana. Diretamente aqui do Naldão. Festa de São Sebastião 2020. E a chuva tá retornando de novo. Aumentaram bem a vila, olha. Não tinha essa casa, agora já tem. Mais outra cá. Cresceu bem a vila, né? Não lembro dessa área aqui de Porto, né? Cresceu bem. Tem muito lixo também que eles jogam na praia. Realmente, olha, tem que ter mais aqui, mais lá. Muito lixo, infelizmente. Tem aqui em cima também lixo. Olha o que tem de lixo aqui. Infelizmente. Né? E vem chuva por aí. Né? Mostrando pra vocês aqui de outro ângulo. Olha só. Outro ângulo, a vila deles aqui. São Sebastião. E em momento a sede tá lotada em razão da chuva que tá, né? Forte por essas bandas. A vila maior, bem mais ampla. Era pequena, lembra? Isso há cinco anos atrás. Esse momento acontece porque tem ecoarte pela TV e arte TV pela internet. Aí o vendedor daquelas bolinhas de sabão, aí no Naldão, na vila São Sebastião, do Rio Jacarezinho, em breves, no Pará. Vendeu bem pra molecada, ainda bem. Tá certo? Olha o churrasco de amanhã. Olha o churrasquito de amanhã. Olha aí. Das viagens que passam Das viagens que passam